Ô, Gu, primeiro, pra gente acabar, né, que já tá, sei lá quantas horas que a gente tá aqui conversando, acho que tem mais de duas horas, tô gostando demais, muito obrigado, viu, por esse papo. Depois nós vamos marcar mais vezes, quando puder fazer resenha, nós vamos resenhar, tomar um drink junto. Eu queria pedir uma coisa, eu queria pedir pra você, não só como influencer não, pra você com toda a experiência que você tem de vida, de trabalho profissional e pessoal, que você pudesse dar uma, sei lá, dar um papo pra um homem ou uma mulher que ou quer seguir no mundo da moda, ou quer seguir no ramo do digital, essas coisas, se você tivesse alguma coisa pra falar pra essa pessoa, você já deu alguns toques e tal, mas se você tivesse uma ideia, uma mensagem pra passar pra essa pessoa, você pode fazer isso agora? Na verdade são três, a primeira, que é a mais importante de todas, que é estudar, estudar mesmo. Como minha avó sempre falou pra mim, estudar não ocupa o espaço, né, então se empenhe mesmo. Hoje em dia tem tantos cursos aí online, gratuitos, então a questão não é dinheiro, não é financeiro, não é nada, é seu empenho mesmo, você procurar um curso que você se identifique e aprimorar cada vez mais. Segundo, é não ter vergonha mesmo, porque você não pode ter vergonha de nada, é o seu trabalho, é o seu, e cada um tem seu tempo também, né, então você não pode ter vergonha, ai, tô muito velho pra fazer tal coisa, eu tô muito novo ainda, então cada coisa tem seu, cada um tem seu tempo, então comece de onde você estiver. E segundo, não, e terceiro agora, e o mais importante, um dos mais importantes também é, confia no seu taco, porque você confia no seu trabalho, né, na sua intuição, você vai onde você quiser. É isso, e não desista dos seus sonhos, né, vai pra cima mesmo, se você quiser trabalhar com moda, siga o Google Green, vai lá, ele tá sempre falando alguma coisa, se você quiser trabalhar como influenciador, siga o Google Green, que ele também dá, só dele viver, dele tá mostrando o conteúdo dele, e você já pode pegar várias influências, vários, né, vários toques, que com certeza vão te ajudar também no seu dia a dia, vão te ajudar não só no seu dia a dia, mas também no seu trabalho, né, Google? É, e se vocês quiserem também dar um up aí na empresa de vocês, pode me procurar lá, que eu vejo que eu posso melhor tá fazendo pra vocês, tá bom? Isso aí, e nós vamos fazer uma parceria aqui de montar um escritório pra fazer o marketing digital, tráfego, tudo. Ah, gente, muito obrigado, estamos finalizando aqui o nosso terceiro episódio do HitCast, vou aproveitar mais uma vez e pedir pra vocês se inscreverem no nosso canal, seguir nossas redes sociais, na descrição vai estar lá o meu Instagram, o Instagram do Gu, o Instagram da HitCast, o Instagram do Ed do B20, já agradecer, Ed, B20, obrigado, viu? Tamo junto, eles são os nossos diretores aqui, nossa produção, muito obrigado, até quinta-feira, quinta-feira a gente vai estar aqui com o Pedro Gui, o cineasta, o ator, o diretor, tamo junto. Um beijo glamourista. Gostou, velho? Adorei, muito obrigado pelo convite.